Foi interessante porque, é o que eu digo, era uma aliança de liberais e conservadores, porque nós estávamos convencidos que o Brasil estava no caminho da miséria, o Brasil estava estagnado. Eu, inclusive, mesmo ajudando, eu falava, será que é possível mesmo? Será que nós vamos conseguir erguer o país?